De 7 e meia a 2 acabar os aém Nós formamos o império do Leandro Infelizmente perdemos o paizão Messi Mas aqui no Barba nós continuamos O espitido Biladem formou o quadrado E quem tiver mandado vai pra nós E o incalculista geral doutrinado No pique do Biladem vocês tão ligado Oi quero vir e tentar aqui no BBT Oi se tenta aqui no babante é certo dar bala com mim Oi quero vir e tentar aqui no BBT Oi se tenta aqui no babante é certo dar bala com mim Quero vir e tentar aqui no BBT Oi se tenta aqui no babante é certo dar bala com mim Oi quero vir e tentar aqui no BBT Oi se tenta aqui no babante Mais um medizão né, eles piquem, tá ligado né Meta do Leandre é puxar lá pro Maruim Os cria tá na pista, breve breve tudo vermelhão dentro da ilha Pique debilade lá na ilha, é hierarquia Numa só família, nós tamo na pista A meta é tudo comando vermelho Os cria vai chegar naquele pique Morador não entra em desespero Nós vamos intimar tudo ponta a ponta Nós somos anti-verme, anti-alemão Se o brindado tenta, nós joga o rojão Os cria na pista, nós tamo pisada Saudades eterna de todos os irmão Tá ligado né Tiriraguidão, tirirã, tirirã Meta do Leandre é puxar lá pro Maruim Tiriraguidão, tirirã, tirirã Meta do Leandre é puxar lá pro Maruim Quarozaca de tambor e glock de roupa Tropa do Babante tá aí, a brechó bala voa Entra no pego errado, vai rolar estresse Tropa do Biladre na pista, salvagem do Messi Nós que tá nessa porra, se tenta a bala canta Só pit do paizão, aqui eles não banca Só mano preparado, muda de cadiga e ilha É a tropa do Biladre, brevemente pela ilha Meu AK Cromado, o melhor tá fazendo papo Tá ligado né Se tentar mandar, deu certo ganhar de um em um Vai ganhar porra Meu AK Cromado, o melhor tá fazendo papo A tropa do Biladre, se tentar mandado É certo ganhar de um em um A nós que tá, saudades todos irmão Que se foi no cumprimento do dever Olha o rapaziada que tá aí no dia a dia Defendendo a nossa comunidade Vamos junto que eles...